Fala galera, beleza? Se tu não é inscrito, inscreva-se. Se possível, compartilha o nosso canal e deixa o like. E se tiver interesse, estamos na nossa quarta ação, onde por apenas R$ 36,00 você concorre a um Gol geração 3 Power completo, galera, com carro, com suspensão fixa legalizada. E também temos a nossa quinta ação, onde por apenas R$ 15,00 você concorre a um Pix de R$ 2.800 ou a um iPhone XR. Galera, hoje eu vou falar sobre uma coisa, eu não tenho grande conhecimento sobre carros rebaixados, agora que eu estou começando a conviver desde o G3 Prata, que já foi entregue para o ganhador. Tinha algumas ideias, já tinha algum conhecimento pouco, mas eu não sou um conhecedor profundo, mas tem coisas que a gente já aprendeu, já sabia, e coisas que a gente vai aprendendo com o passar do tempo e convivendo com os carros. Então, até porque eu não sou um apaixonado por carro rebaixado, acho bonito alguns modelos, acho bonito alguns setups, mas não sou um cara apaixonado, tá? Então, assim, esse Gol Prata, tive que cortar o vídeo porque tive uma crise de risco no sedão do tiro em prata. Esse Gol Branco, ele é mais baixo que o nosso Prata, que era o Gol Rally, tá? O Rally era um carro que raramente raspava, obviamente tinha que ter algum cuidado também, mas era um carro que praticamente não raspava em nada, era muito difícil, tá? Mas esse branco aqui, ele é um carro que raspa com muito mais facilidade. Ele raspa com muito mais facilidade porque ele tá numa altura baixa e ele tá com uma roda 15 original. Se fosse uma roda maior, obviamente ia diminuir, né, as raspadas. Então, o que acontece, galera? É um carro que tem que ter um cuidado, só que uma coisa que ajuda muito, e eu vou deixar o videozinho porque eu não vou me baixar de novo ali agora, mas ele tem, eu vou deixar um videozinho nesse vídeo, ele tem uma chapa de aço embaixo do cárter. Aí da chapa de aço que protege o cárter aqui, já tem mesmo, eu viajei já com esse carro duas vezes, tá? Ah, eu viajei aqui, ela deve ter ido também, eu viajei por uma estrada bem ruim até, e isso protege muito ele, porque galera, se não tivesse essa chapa de aço embaixo, é certo, certo que teria quebrado o cárter, porque não pelos buracos, mas pelas ondulações no asfalto, entende? Então, essa chapa de aço protege muito, e você que tem um carro dessa altura aí, eu recomendo muito que você coloque uma chapa de aço dessas, porque vai proteger muito o teu carro. Cara, imagina, por exemplo, na volta pra minha cidade, eu peguei chuva, estrada horrível, cheia de árvores e coisas, tava uma escuridão, então, imagina se quebra um cárter e a gente tem que ficar na estrada, entendeu? Então, assim, é muito importante ter uma proteção dessas, tá? E outras coisas que fazem também é erguer motor e tudo mais. Lembrando, galera, essas coisas, principalmente a parte de erguer motor, vai fugir da originalidade do carro? Vai. Mas isso falando pra quem gosta disso aqui. Se tu gosta de carro original, carro original, nem tem por que fazer, é uma coisa que pra quem curte carro baixo, tá? Então, se tu curte, tem aí a opção de eu colocar essa chapa de aço embaixo, tem a opção de erguer motor, enfim. Tem coisas que tu pode fazer pra amenizar problemas, tá? E esse carro só é possível andar nessa altura com essa roda Aro 15, devido a ter essa chapa de aço que protege e ajuda a não ter nenhum grande problema. Valeu, pessoal. Obrigado por ter assistido o vídeo. Por ter assistido o vídeo, tamo junto. Tchau, tchau.